e na sessão do dia treze os vereadores confirmaram a aprovação do projeto de lei do prefeito José Saldi e ratifica o instrumento de alteração e consolidação do contrato do consórcio intermunicipal do SAMU aprovado pela Assembleia Geral e publicado no diário oficial em junho de dois mil e vinte e três. A mudança possibilita a entrada de São Bento do Sapucaí no acordo. Em sua justificativa, Saldi explica que o ingresso desse município ao consórcio assegurará melhor atendimento aos munícipes em casos de urgência e emergências médicas. Atualmente, o grupo que divide a gestão do SAMU é formado por Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. A proposta segue agora para sanção do executivo.